Você viu estas cenas? Você respeita o semáforo vermelho à noite? Eu sou Júlio Vermodesto e estamos aqui para trazer algumas lições de trânsito Sobre um assunto que muito motorista acha que está certo Tem muito motorista aí que não respeita o semáforo vermelho à noite Usando o argumento de que tem medo de ser assaltado E depois acaba morrendo Justamente nesses acidentes gravíssimos que ocorrem na madrugada por desrespeito ao semáforo Como esses que nós vimos Eu até evito falar em acidente de trânsito Para mim o nome correto não é nem acidente, é contingente de trânsito Porque é algo que depende da nossa conduta Nós podemos decidir se nós queremos envolver nessa ocorrência ou não No caso do semáforo é importante saber que o semáforo vale inclusive a noite Mesmo que o equipamento de fiscalização eletrônica esteja desligado O que acontece em alguns municípios A fiscalização é exercida normalmente Se um agente de trânsito ou um policial militar estiver próximo daquele cruzamento A pessoa será autuada e vai receber a multa em casa E como fazer então em relação a sensação de insegurança A dica é que a pessoa fique atenta ao que acontece ao redor do seu veículo Que ele se antecipe ao fechamento do semáforo Reduzindo a velocidade do seu veículo E aguardando a abertura do semáforo verde Quando ele chegar no cruzamento ele já tem o seu direito de passagem Então vale a pena a gente começar a prestar atenção no nosso comportamento no trânsito Porque a noite tem muita gente morrendo por desrespeito ao semáforo vermelho É isso aí e até a próxima